O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras. Que mesmo sem ser brilhante, por que ganham o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas. Mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete. Toma de quatro do Fluminense final carioca, toma de quatro do Bragantino, toma de três do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Ioblense, é eliminado pela Olímpia. Querem mais algum outro exemplo? Desse ano ridículo. E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz, em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Quer ser técnico. E aí você dá até o Brasil.